Música No episódio anterior Porra, que descisa é essa aí? Que palhaçada é essa? Capeta gorda maldita Eu sou a piranha do caralho Vem falar na minha cara Vê se eu não te rasgo Todinho desgraçada Fique agora com o episódio de hoje Início da vingança Sai capeta Vai queimar no quinto do incêndio Sai daqui Eu quando eu for adiviar Quê? Eita a bota serena Eu vou sair daqui Tomás Você já almoçou? Por favor, olha pra cá Tomás Fale com a sua amiga Nelma A rainha do face Tomás Quer almoçar? Tomás Olha pra cá, por favor Tomás Por favor, me obedeça Espera aí Seu filho da puta Ótimo Que ótimo Capeta Não tô nem aí Olha que coisa Concheta Rapapita que pariu Que porra, mano Continua director E enfim A E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri